O Futuro Próximo O Museu de Edison de Nova York Réplica da lâmpada de Thomas Edison de 1893 Hilton, está pronto? Você insistiu em vir aqui, mas sabe que não podemos ficar o dia todo Sim, eu sei disso É incrível Você é diretor do Clube de Tecnologia e Ciência da Escola Cainan Mas está parecendo um garotinho de férias Bem-vindos ao Museu Edison Com certeza todos vocês ouviram falar do mundialmente famoso inventor chamado Edison Sim! Depois que inventou a lâmpada, Edison construiu uma estação de força E estabeleceu um sistema para suprir todas as casas com eletricidade E a invenção de Edison Estou maravilhado em ver como Edison era engenhoso Eu quero dizer, a sua invenção sozinha mudou o mundo É verdade Mas isso não exerce fascinação sobre todas as pessoas Olha só Temos que conhecer esse restaurante e churrascaria antes de irmos Ah, legal Nossa Isso é verdade? Ei, Hilda, Patrick Venham ver isso Edison tentou inventar um aparelho para a comunicação com os espíritos Vocês sabiam disso? Sim, eu já sabia Crianças são mais quietos do que ele Li em algum lugar que em sua felice Edison tentou desenvolver algo assim Ah, ele devia estar brincando Dizem que Edison gostava de enganar os repórteres Aqui diz Edison era amigo de médiums famosos Acho que ele não estava de brincadeira De brincadeira não Vamos, Roberto Lembre-se de que você e eu somos membros do mesmo clube de tecnologia e ciência Não somos? Somos, e daí? Só estou lhe dizendo para ser mais racional Está bem Está na hora de irmos Vamos, Ryuta Aprece-se Vamos O Patrick é sempre cético, não é, Ryuta? Quando Edison inventou o gramofone A primeira canção que gravou foi Mary tinha um carneirinho Vamos cantar juntos Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho De lão branca como a neve Eu não entendo Era para ter uma rua aqui Eu não devia ter confiado em você mesmo, não é, Roberto? Vamos, Roberto Me mostra que eu procuro Espera um segundo Eu já sei Pegamos a rua errada Cuidado, Roberto Tenho um recado para vocês Você a conhece? Não Então Um recado de Edison Um recado do mundo dos espíritos Esqueça, vamos embora Espere Eu quero saber O que? Na verdade Eu Ei, ei, olhe Sou um xamã Meu trabalho é falar com os espíritos Não que eu sempre fale com alguém tão famoso Eu sou Edison Tenho um recado Para vocês Uma nova Invenção Vocês Mundo dos espíritos Ela deve estar fingindo Sua mão Eu vi isso no museu Edison Incrível Está se sentindo bem, Ryuta? Ryuta? Isso deve ser... O que é Ryuta? Deve ser o projeto do telefone dos espíritos Está dizendo que é aquele que vimos no museu Espera um pouco Escuta Ryuta Do que você está falando? Ai, minha nossa Que coisa legal Calma, Roberto Vi fórmulas equacionais e uma imagem Verdade Vamos fazer um em nosso laboratório Quando voltarmos para o Japão Ora, o que é isso? É claro que você vai ajudar a gente, não vai? Eu acho que não Vocês sozinhos não vão conseguir montar esse aparelho Como? Precisarão de um ajudante Um ajudante? Um ajudante? Já sei Talvez o supervisor do laboratório do nosso clube Ele é um cientista renomado Talvez nos ajude O que você acha, Patrick? Não, eu não quero me envolver Não, eu não quero me envolver Oi, Ryuta! Posso entrar? Oi, Roberto. Fique à vontade. Então, esse é o seu laboratório particular, hein? Sem dúvida, é o lugar certo para montarmos o telefone dos espíritos com privacidade. Tem certeza disso? O supervisor nos expulsará do clube, se acabar descobrindo. É, ele ficou bravo. Disse que não é científico. E o Patrick nem falou mais comigo depois disso. E você, tem certeza, Ryuta? Eu só não quero desistir sem pelo menos tentar antes. É isso que eu gosto em você. Você não é só um cara inteligente. E é isso que me faz querer fazer as coisas por você. Posso entrar? Ryuko. Olá, Roberto. Oi, Ryuko. O jogo do outro dia foi mesmo muito bom, não é? Vamos repetir em breve. Hã? 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 Espera aí. Você disse que frequenta uma escola religiosa, não é mesmo, Ryuko? Ah, sim. Disse. Por quê? Então deve saber bastante a respeito do mundo dos espíritos. Ryuta, talvez aquela idosa estivesse falando de Ryuko quando mencionou um ajudante. Eu estou certo. Convida ela para se juntar a nós. Do que estão falando? É que nós estamos pensando em montar um telefone espiritual. Um telefone espiritual? Aquele que Edison tentou fazer? Hã? Como é que você sabe disso? Eu li um livro a respeito ontem à noite. E achei muito interessante. E a Rei, Bingo, não é coincidência. Ela conhece o assunto. Ela é nossa ajudante. Você vai ajudar a gente, não é, Ryuko? Ah. Você pode nos ajudar? Não tenho muita certeza. Mas farei o que puder. É isso aí! Então, é por isso que o Patrick está aqui também? Patrick? Eu vi procurando a sua casa. Então eu trouxe até aqui. Mas... O que você veio fazer aqui? Vai contar para o professor, não vai? Calma aí, rapazes. Vocês sabem que eu não acredito em coisas não científicas, como espíritos. Eu só acredito em provas científicas. Então, a fim de provar que espíritos não existem, eu acho que vale a pena fazer essa experiência assim. Além disso, sempre fazemos coisas como uma equipe, não? Olhem, eu sei que essa experiência é uma estupidez. Mas com certeza vocês precisarão de mim. Portanto, aqui estou... Se vai se juntar a nós? É só dizer logo. Ah, mas que cara chato! Patrick, de agora em diante, este será o nosso laboratório. E por onde nós começamos? Só com esta equação, nós não vamos poder... Na verdade, eu desenhei um esquema baseado nesta equação. Vou mostrar. Puxa vida, Ryuda! Você é um gênio! Acho que vale a pena tentar. Este é o geratório. Roberto, você é o perito nisso. Deixa comigo. E o sensor fica aqui. Essa é certamente a parte mais difícil. Patrick, você precisa nos ajudar aqui. Vou dar uma força. Isso é muito legal, de verdade! É, eu também estou surpreso. Mas a questão é o raciocínio por trás disso. Por exemplo, o sistema de intensificação a fim de aumentar... Bom dia! Bom dia. Bom dia. Você chegou bem na hora. Íamos começar a testar o telefone espiritual. Legal. Quer dizer que está completo? Esperamos que sim. E aí, está pronto, Ryuta? Você estava roncando de verdade, Roberto. Mas eu acho que eu também dei uma cochiladinha por aqui. Vamos testar o aparelho? Vamos! Ok. Se tudo der certo, talvez ocorra uma mudança no campo eletromagnético desta área, o que poderá causar algum problema. Voltagem ok. Sensor ok. Vamos começar. Voltagem estável. Sensor sem problema. Conseguimos! Aconteceu alguma coisa errada? Vamos tentar de novo. Ainda não está funcionando. Se o que estamos fazendo é correto... Por favor... Por favor, faça com que funcione. Olhe! Tinha um caneirinho... Tinha um caneirinho... Vocês ouviram isso? Parecia uma voz... Pode ser que tenhamos captado uma onda de rádio. Não, nessa frequência, isso é impossível. Então... Silêncio! Silêncio! Mary tinha um caneirinho... Um caneirinho... Um caneirinho... Mary tinha um caneirinho... Mary tinha um caneirinho... Alô? Alô? Vocês podem me ouvir? Sou o Edson. Thomas Edson. Mary tinha um caneirinho... Mary tinha um caneirinho... É a... Mas... Isso parece fácil demais. Não parece? É. Talvez a canção não fosse apropriada. Seja como for... Parabéns por sua experiência, Ryuta Roshikawa. Falei com você em Nova York... Através das cordas vocais da Xamã. Desculpe, senhor... Mas como pode provar que é realmente Thomas Edson? Ciência é aceitarmos os fatos diante de nossos olhos. Vocês se deram a todo esse trabalho para montar o telefone? Não é a pé de mim? Ele é real! É real! Se é realmente Thomas Edson, senhor... Então por que está falando conosco? Bem, tem sido um pouco difícil. Há muitas pessoas teimosas. E isso é um perigo para a ciente. Para a humanidade. Por isso, decidi pedir ajuda. O senhor Edson acabou de lhes pedir ajuda? Não sei, não ouvi direito. Nem eu. Ele disse... Algo está em perigo. Preciso de ajuda. Ele pediu a nossa ajuda. Pediu a nossa ajuda e temos que fazer alguma coisa. Calma, Roberto. Venha, calma. Digamos que seja realmente Thomas Edson como você pensa. E que ele quer que nós o ajudemos. Mesmo que isso seja verdade... Como podemos fazer isso? Eu quero dizer... Ele está no mundo dos espíritos. Como vamos ajudá-lo? Você quer morrer e visitar o mundo dos espíritos. É isso? É 100% impossível. Não tem jeito. Se houvesse uma maneira de irmos até Thomas Edson... Eu também iria. Mas isso é simplesmente impossível. E então o que nós vamos fazer? Quietos. Estou ouvindo alguma coisa. Se vocês realmente quiserem visitar o mundo espiritual... Posso levá-los. Quem é você? Meu nome é Deusádia. Deusádia? Deusádia? Será que é... Você o conhece? Conheço o nome. Ele era o mais alto-chamã dos antigos incas. Viajava livremente entre este mundo e o mundo dos espíritos. Então ele está dizendo que pode nos levar ao mundo espiritual? Deve estar brincando. Ei, Patrick. Acho que você disse que visitaria Edson se houvesse um jeito. Então o que você está esperando para fazer isso? Como vamos ao mundo dos espíritos? Primeiro precisam concentrar-se. O que isso quer dizer? Aprendi sobre concentração espiritual na escola. Primeiro precisam sentar-se eretos. Tentem. Endireitem as costas. Fechem os olhos. E respirem, levando o ar até o estômago. Inspirem. Respirem. Lentamente. Calmamente. Imaginem suas ondas mentais acalmando-se. Não pode ser. Respirem. Respirem. O que está acontecendo? Onde estamos? No mundo espiritual, eu acho. Mas não há ninguém aqui. Nem mesmo o deus águia. Será que nós fomos hipnotizados? Olhem! Olhem lá! Oh! Vamos abrir. Yuta! Olhe! A porta! Isso deve ser um sonho. Com certeza é o mais provável. Mas e se não for, hein? Isso não é, Roberto! Então não é um sonho, Patrick. Para mim chega. Eu não quero ficar nesse lugar fantasmagórico. Eu vou voltar. Patrick... Me diga, como é que você vai voltar? Eu não acredito que isso aconteceu. Nós viemos até aqui sem termos a menor ideia de como vamos voltar para nossa casa. Calma! É só ter calma, Patrick. Calma! Você com essa sua cara de engraçadinho. A minha cara sempre foi desse jeito. Por que você não cala a boca, tá legal? O que você disse? O que está acontecendo? 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 Quando o seu coração está perturbado, você cai num mundo igualmente perturbado. Por acaso você está falando do mundo do inferno, Deus Águia? Deus Águia, onde estamos? Este lugar é chamado de Reino Póstumo da Quarta Dimensão. As pessoas que acabaram de morrer vêm para cá para aceitarem o extraordinário fato de que se tornaram espíritos. Aqui elas têm tempo de se acostumarem a essa condição. Todas as pessoas falecidas vêm para cá? Não, primeiro elas vão a um lugar específico e depois vêm para cá. Lugar específico? Gostariam de ir lá? Claro, se pudermos. Não podemos, Yuko. Estamos aqui para nos encontrarmos com o Edison. Pela primeira vez estou plenamente de acordo com o Roberto. Vamos fazer o que temos que fazer e voltar o mais rápido possível. Vocês têm de se acostumar ao mundo espiritual primeiro, senão encontrarão dificuldades. Se estiverem de acordo... Sim, gostaríamos de ver este lugar também. Hum... 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 Então, esse é o rio Sanzo? Socorro! Me ajudem! É tão lindo! Até onde será que vai? Os que cruzam o rio Sanzo andam por esse longo caminho entre canteiros e, por fim, chegam a este lugar. Aquilo é um cinema? O que estão exibindo ali? Um drama chamado Vida. A vida dele do nascimento à morte aparecerá na tela. Quem são aqueles? São os amigos e parentes dele, já falecidos. Na tela é revelado não apenas o que ele fez, mas também o que pensou durante sua vida na Terra. Até o que ele pensou... Infância, escola fundamental, escola de ensino médio... Trabalho, casamento, mudança de emprego, divórcio, falência... Tudo o que ele passou e todos os pensamentos que teve nessas ocasiões são revelados aqui. Após isso, ele concordou em ir para o seu destino. Destino? Hoje em dia, mais da metade das pessoas vai para um lugar chamado Inferno. Mais da metade? Sério? Muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual. Acham que não há nada após a morte e assim fazem o que querem. Mas o que as espera aqui é uma dura realidade. Algumas, naturalmente, são recebidas com aplausos. Essas vão para o céu de acordo com o seu estado de espírito. Céu? Que palavra bonita! Para o céu! Querem ir lá? Hã? Ir para o céu? No mundo espiritual é uma questão de pensamento. Vão para o mundo que corresponde a seu estado de espírito. Tentem encher os seus corações com benevolência. Benevolência? Isso quer dizer bons pensamentos a respeito dos outros? Sim, pensar nos outros como amizade. Vou ver. Sim, sim, sim! Muito bem. Onde estamos? É tão agradável Então aqui é o céu? Esta é a quinta dimensão, o reino do bem Uma parte do céu Quinta dimensão, o reino do bem Vamos até aquela cidade Vai ser uma longa caminhada Por que não voamos até lá? Venham O que? Nós vamos voar? No mundo espiritual tudo é uma questão de pensamento Podem voar se pensarem em voar Olhe, Yoko está voando Já sei É só visualizar que estamos voando Visualizar Está legal Muito bom Por ser a primeira vez O coração das pessoas da quinta dimensão O reino do bem é cheio de pensamentos como gratidão pelo que lhes é dado E alegria de fazer coisas pelos outros Olá! Olá! Lá está a cidade Olá! Obrigado Por nada Obrigada Devemos agradecer todos os dias. Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! O que é aquela luz? Essas pessoas não pedem nada em troca. Mas sempre que a sua gratidão alcança alguém, uma luz cálida aparece para mostrar que estão felizes. Nós também nos sentimos assim lá na Terra, não é, Yuko? Sentimos um calor por dentro quando fazemos algo bom para os outros. Aqueles que têm muitas dessas experiências poderão voltar para um mundo lindo como este. O que é isso? É a porta para a sexta dimensão. Olá! Tem alguém aí? Como se entra aí? O que importa aqui são os seus sonhos e ideais. Eles são a chave desse lugar. Sonhos e ideais? Perguntem-se quais são os seus sonhos. Meu sonho é ir para a faculdade recomendado pelo diretor da escola e ser convidado para trabalhar em uma empresa internacional e chegar ao cargo de pesquisador-chefe. E depois me casar com a minha amada Elisa e ter quatro, não, cinco filhos. Um sonho não é um desejo mundano. O sonho é uma aspiração. Para que vocês estão se esforçando? Para que? O sonho é um desejo mundano. Parece que todos vocês passaram. Acredito que sejam almas muito adiantadas. O sonho é um desejo mundano. O sonho é um desejo mundano. O sonho é um desejo mundano. O que estávam? O que estávamos é um desejo różnych fundos. Esta é a sexta dimensão, o reino da luz. Por aí. Vamos lá. Roberto! Patrick! Onde estou? Esse é um dispositivo que detecta normalidades no corpo astral antes que elas se manifestem no corpo físico. Em outras palavras, é um sensor de doenças. Que as detecta antes que a pessoa fique doente. Mas ainda não foi aperfeiçoado e está muito longe disso. Tantas vidas humanas seriam salvas se tivéssemos esse dispositivo na Terra. É exatamente isso que eu queria fazer para tentar ajudar um pouco as pessoas. Foi por isso que você nasceu, não é? O quê? Quando estiver pronto, isso vai gerar toda a eletricidade para uma casa. Claro, trata-se de energia perfeitamente pura. É isso aí! Isso é o que eu sempre quis fazer! Vocês são... Geniais! Mas você também já esteve aqui conosco. Hã? Estive, não sabia! Os que vivem aqui na sexta dimensão, o reino da luz, avançaram e se tornaram especialistas em seus respectivos campos. Por exemplo, política, economia, ciência, educação, arte, religião. Esses líderes que, em suas áreas, conseguiam realizações memoráveis, voltam a este mundo a fim de avançar ainda mais em seus estudos. São indivíduos com características bem diferentes, mas têm uma iluminação em comum. Isto é, sabem que existem uma luz divina que permite que os humanos e os espíritos vivam. Uma luz divina... Uma luz divina... As pessoas chamam a essa luz divina de Buda Eterno, ou Deus, ou a verdade, de acordo com sua percepção. Mas todas sabem que essa luz é a fonte de um poder absoluto e a lei que rege este mundo. Aplausos O portal estreito, como dizem. Porque o portal me parece bastante largo. Pode parecer assim, mas na realidade são poucos os que conseguem passar por ele. Além desse portal, fica a sétima dimensão, o reino dos bossatsos. Apenas aqueles que possuem os pré-requisitos de um anjo podem chegar a esse estágio. Pré-requisitos de um anjo? Agora vocês terão uma tarefa a cumprir. Cada um terá que tratar e curar dez pessoas doentes. Ah, é o teste para nos juntarmos aos anjos, não é isso? Eu cuido do meu avô, de maneira que sou muito bom para cuidar de pessoas. Vamos lá. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Aqui vamos nós, para o mundo dos anjos. Tchau, tchau. Voltamos. O que está acontecendo? Onde estão Yuko e Ryuta? Foram para o mundo dos anjos. Vocês dois esperem aqui. Vocês dois esperem aqui. Mas por que esperar? Está dizendo que não passamos no teste? Fizemos o melhor que pudemos. De fato, fizeram um bom trabalho. Mas suas intenções eram puras? Ei, esse não é o meu. Opa, desculpe. Eu acho que eu troquei. Ora, vamos. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Agora podemos entrar no mundo dos anjos. Fiz o melhor que pude para que as pessoas pudessem se sentir gratas. Aposto como Deus apreciará os meus esforços. E o que me diz sobre Ryuta e Yuko? Eles escolheram ser diferentes. Não tinham o pensamento de serem apreciados ou de receberem agradecimentos. Ajudar outras pessoas era natural para eles. E esse é o estado de espírito de um anjo ou bosatsu. O telefone espiritual que vocês criaram foi muito bem feito, mesmo sendo um protótipo. No entanto, alguns pontos ainda precisam ser resolvidos, mas no geral estava muito bom. O que é isso? Ah, finalmente você chegou. Eu estava ansioso por vê-lo. Correto, Sr. Matsushita? Sim, correto. Matsushita? Será que são Konosuke, Matsushita e... Os que vivem neste reino estão ocupados executando sua tarefa de melhorar seus países e o mundo. Esse é Sakiichi Toyota. Essas pessoas são aquelas que contribuíram para a prosperidade do Japão. São todos anjos. Vocês nunca imaginaram que anjos usassem trajes executivas e roubos de trabalho, certo? Finalmente, nos conhecemos, Ruta Bushikawa. Sr. Edison. Eles são... É isso. É isso. É isso. acorp disturbing. Amém. 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 Quanto tempo, hein, Yoko? Sou Ellen Keller. A Ellen Keller que venceu a surdez e a cegueira? Você está achando estranho ver uma Ellen que fala, vê e ouve? Ah, não. Aquilo tudo foi planejado antes de eu nascer. Anjos fazem coisas assim às vezes. Sabe, Yoko, você e eu somos amigas. Amigas? Honorável senhorita Nightingale. Florianus Nightingale? O anjo da Crimea? Faz muito tempo, Yoko. Como a senhora me conhece? Não me admira que esteja surpresa. Sabe, esquecemos o nosso mundo espiritual quando nascemos na Terra. Ryuta e Yoko passaram para o reino dos anjos. Mas nós não conseguimos, não é, Patrick? E o que é que você está achando de engraçado nisso? Nós somos uma equipe, não esqueça. Por que Ryuta e Yoko foram para lá e nós ficamos aqui? Não que eu faça muita questão de ir para esse lugar. Mas eu não gosto da ideia de que eles sejam especiais e nós não. Ah, é verdade. Por que apenas eles dois? Afinal, nós também tivemos todo aquele trabalho e agora não vamos poder conhecer Edison. É, aquele telefone não ficaria completo sem meus sensores. Tem razão, isso não é justo. Talvez Deus não seja justo, afinal. É. Onde estamos? Será que aqui é o inferno? Por que? Ah, isso não é justo. Posso ajudá-los? Quem é você? Muitas pessoas se perdem por aqui como vocês. Mas eu vim ajudá-los a encontrar o caminho. Estamos salvos! A única coisa que queremos é voltar para o nosso próprio mundo. Não se preocupem. Apenas me sigam. Eu normalmente trabalho no lugar acima deste chamado de oitava dimensão, o reino Nyorai. Mas em certas ocasiões venho à sétima dimensão para ensinar os anjos ou me envolver com projetos especiais como agora. Deixaremos vocês dois. Senhor Edson, por que me pediu para fazer um telefone espiritual? Todos nós viemos até aqui porque o senhor nos disse que estava em perigo. Pensamos que alguma coisa estava acontecendo. Devagar, meu jovem. Sim, senhor. Eu queria conversar sobre ciência com vocês. Conhecem a história de minhas reencarnações? Quer dizer vidas passadas? Não sabem o que é reencarnação? Precisam estudar mais. Os humanos reencarnam continuamente e fazem diferentes tipos de trabalho, mas tendem a anotar ocupações semelhantes. Esta é uma coleção de invenções minhas. Nos últimos tempos nasci como Edson e inventei a lâmpada, o gramofone e o precursor do cinema. Antes disso, inventei a impressão tipográfica na Alemanha. Então foi Gutenberg? E antes disso, nasci na China com o nome de Tsai Lung e lá inventei o papel para escrita. A invenção do papel levou à reprodução dos sutras budistas. A tecnologia da impressão contribuiu para a difusão da Bíblia. Sabe o que eu estou tentando dizer? Estou falando da essência da ciência. Penso que ciência é conveniência. É uma força que promove e desenvolve a civilização. E permite que os humanos tenham novas experiências. Novas experiências? É pela alegria que sentimos quando temos novas experiências que alcançamos progresso espiritual. Acho que esse é o propósito de os humanos nascerem na Terra. Contudo, quando esquecemos a essência da ciência e buscamos apenas conveniência, começamos a ter problemas. Agora direi porque pedi ajuda a vocês. Eu queria avisá-los que a ciência está enfrentando perigo real atualmente. Mas que perigo ela enfrenta? A razão disso é a tendência que as pessoas têm de acreditar apenas no mundo material, ignorando o mundo espiritual. Mas a ciência só progride quando reconhece a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Por exemplo, pela descoberta do sistema de viajar através do mundo espiritual das diferentes dimensões, viajar livremente pelo universo pode tornar-se realidade. Interação e intercâmbio com seres extraterrestres podem tornar-se possíveis. Até o problema da energia pode ser resolvido pela investigação da energia espiritual que proverá energia abundante, limpa e segura para o mundo. E isso é precisamente ciência do mundo espiritual. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não há futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. Nós cientistas precisamos provar a verdade de que o mundo terreno não é tudo, exatamente como fizeram Galileu e Copérnico. O telefone espiritual que o senhor estava tentando fazer quando era vivo? Hum, sim, é como o ovo de Colombo. Deixei-o para os jovens cientistas para que eles possam o procurar e descobrir a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Mas descobrir esse mundo requer sabedoria e coragem. O estágio em que vocês se encontram neste mundo espiritual é a sétima dimensão. Reino dos bosatsu, reino dos anjos. Anjos de diferentes religiões reúnem-se aqui? Na Terra sempre há lutas. Yuku, você tem conhecimento da reencarnação? Tenho. Os humanos reencarnam muitas e muitas vezes em diferentes épocas e diferentes lugares. O país que você combate através de guerra ou terrorismo já pode ter sido sua amada pátria. O inimigo que você odeia pode ser a reencarnação de uma pessoa que um dia foi seu amigo ou parente. Yuku, essa é a verdade. Se todo mundo soubesse dessas coisas, não haveria mais conflito ou guerras. É por isso que os anjos estão trabalhando tão arduamente. Para difundir a verdade. Eu vou lhe mostrar o tipo de trabalho que os anjos estão fazendo. Você já morreu, rapaz. Consegue entender? Mentira! Veja! Eu estou vivo! Então vejamos como está o seu pulso. Mas não há pulso. Isto significa que... Muitas pessoas da Terra entram em pânico quando falecem e se tornam espíritos. Algumas não acreditam que morreram e se prendem ao lugar onde morreram ou agarram-se às suas famílias, causando muitos problemas. Também é trabalho dos anjos convencer essas pessoas. Além disso, eles orientam pessoas que fazem um grande trabalho em várias ocupações. Há muitos anjos que nascem na Terra e que também trabalham muito. Eu não sabia que os anjos se esforçavam tanto assim. E, no entanto, não podemos salvar todas as almas. Muitas acabam no inferno. Mata Teresa... Os anjos vão até mesmo ao inferno para salvar estes espíritos. Mata Teresa... Mata Teresa... O que está? O que está? O que está fazendo? Calma, calma. Vem comigo. Por que os anjos se dedicam tanto a este trabalho? Porque todos querem salvá-los. Hã? Essa é a maior alegria dos anjos. E eles não querem nada em troca. Brilham de felicidade por poderem dar amor como mensageiros de Deus. É tudo o que querem. Essa é a máxima felicidade para eles, mais que qualquer outra coisa. Felicidade? Sentimos constantemente a intensa esperança do divino que deseja fazer deste mundo uma utopia. Este pensamento intenso é enviado para todas as pessoas e todos os seres. Sentimos essa mensagem e a sabemos de cor. É por isso que ninguém pode nos impedir de amar os outros. Nós próprios devemos ser a força do amor ou o vento do amor que sopra em todos os lugares. É isso, Yoko. O que significa ser feliz. Eu também quero ser feliz. Sr. Edison, o senhor é o deus da ciência. O maior cientista da humanidade. Não, isso não é verdade. O maior cientista do mundo seria Thoth. Thoth? Cerca de 12 mil anos atrás, na Atlântida, ele era chamado de Onisciente e Onipotente. Sob o grande guru Thoth, houve a integração da tecnologia científica e da filosofia espiritual. E a civilização da Atlântida conheceu fabulosa a prosperidade. Essa alma nasce na Terra a cada período de alguns milhares de anos. Como? Por exemplo, como o Lamu, do Império Mu. Riyan of Crown, o rei da antiga civilização inca. O Philis, que promoveu a prosperidade da Grécia. E Hermes. E também o Buda da Índia. Essa alma sempre aparece quando uma civilização chega a um ponto crítico. Essa energia espiritual é definida como o Senhor dos Deuses. E é chamado de El Cantare. Senhor El Cantare? Sua existência oculta sob um réu místico continuou desconhecida durante muito tempo. Até mesmo aqui neste mundo celestial. Ele vem do mais sagrado dos mundos espirituais. A Nona Dimensão, o Reino Cósmico. O Reino Cósmico da Nona Dimensão. Está eternamente muito longe através de véus. No entanto, é ali que reside o futuro da humanidade. Senhor Edson. Não. Você não deve nem pensar nisso. O quê? Compreendo o seu desejo de visitar a Nona Dimensão. Mas isso é uma loucura, tanto quanto querer mergulhar no Sol. Porém, existe um modo de você ir visitar a oitava dimensão. O Reino dos Niorais. Que é onde eu vivo. Usando este elevador espiritual, normalmente é impossível alguém ter até mesmo um vislumbre do mundo sagrado da oitava dimensão. O Reino dos Niorais. Mas hoje é possível. Esta é, de fato, a maior invenção do mundo espiritual. Que eu próprio criei. Agora tenha coragem para buscar a verdadeira prosperidade. Sim, senhor. Finalmente aqui eu aprendi sobre a verdade neste mundo. Mas... O que esperam que eu faça? Você precisa transmitir a verdade ao povo da Terra, àqueles que há muito tempo esqueceram este mundo real. Mas... Não se preocupe. Não estará sozinha. Não? Sempre que você amar alguém, nós estaremos lá ao seu lado. Então, tenha coragem. Terei. E sabe, Iyuko, você nasceu com a pessoa com quem prometeu casar-se. Para juntos viverem uma vida maravilhosa na Terra. Iyuko. E aí Amém. O Senhor deve ser o maior cientista do século XX. Por que você pensa assim? Eu pareço ser isso? É isso mesmo, porque eu estou me mostrando assim. Neste mundo, nós não precisamos mostrar a nossa aparência mortal. Podemos dizer que eu sou uma substância luminosa que se destaca na física. Na oitava dimensão, o reino dos niorais, existem cerca de 500 seres como eu, mas não podemos ser contados em número dos mortais. Porque eu posso me dividir em infinitas partes. Um são muitos, muitos são um. Essa é a iluminação da oitava dimensão, o reino dos niorais. Não medimos as coisas do jeito que vocês fazem. O tempo também não pode ser um instrumento de medição. Aqui no mundo espiritual, não temos um conjunto de tempo, porque este é um mundo onde o passado, presente e futuro são um só. Passado, presente e futuro são um? Em termos simples, é isso. Vejam, neste globo nadam três peixinhos dourados chamados passado, presente e futuro. Os três fluem girando no interior deste globo. Se focalizo minha mente no passado, eu posso ir lá. Ou vou para o futuro, se ali focalizar a mente. Vocês estão entendendo? Baseado nessa teoria, eu estou pensando em nascer no século 30, para criar uma máquina do tempo. Tudo depende do que se considera como verdade. O mundo terreno é transitório. O mundo espiritual é o mundo real. Mas até esse mundo espiritual também é transitório. Toda condição é um reflexo do coração do Buda eterno. Coração do Buda eterno? Sim, sem a vontade do Buda eterno, o universo e o mundo espiritual simplesmente desapareceriam. No entanto, o mundo continua firme, como sempre. Não é fascinante? E por que o Buda eterno criou o mundo? Boa pergunta. Por que o Buda eterno criou o mundo? É, isso, infelizmente, eu não sei. É um eterno mistério para mim. Se há uma resposta, eu suponho... O reino cósmico da nona dimensão. Deus Águia! Patrick e Roberto foram levados pelo demônio. Ryuta, nós precisamos de sua ajuda. Deus Águia, vamos até eles. Ryuta, eu também vou. Não, Ryuta, é perigoso demais. Sei que vou me arrepender se não for com vocês. Depressa. Está bem. Agora sei que nunca perderei a verdade de vista. Não, Ryuta. É a parte do inferno chamada de inferno da luta. É o mundo para onde vem aqueles que tiveram um coração cheio de ódio e conflito. Ou que feriram outras pessoas através de violência física ou verbal. É um mundo de confrontos e destruição. É o inferno da cova. De onde não se escapa. É para aqui que vem os que invejaram pessoas felizes ou bem-sucedidas e tentaram arruiná-las. Ou os que incansavelmente envolveram-se em competição insana. Este é o inferno do lago de sangue. É para cá que vem as pessoas libertinas que viveram obcecadas pelo sexo oposto. Elas ficam aqui até reconhecerem que sua condição é extremamente repugnante e desejem viver como seres humanos. Em vida, elas pareciam normais, vivendo uma vida normal. Depois da morte, quando seus espíritos deixaram seus corpos, os pensamentos que tinham no seu íntimo apareceram grotescamente, multiplicados cem vezes, como podem ver. Os semelhantes se atraem e espíritos do mesmo tipo reúnem-se aqui e criam esse abismo. Se criaram isso e agora estão presos, como é que eles conseguem sair daqui? Arrependendo-se e recuperando a verdadeira essência de um humano. Essência de um humano? É dar amor. Então é dar amor? Um coração que dá amor sem esperar retorno. Aqueles que se esqueceram de dar amor, preferindo tirar dos outros, vem para cá, para o inferno. Aqueles que se esqueceram de dar amor, preferindo tirar dos outros, vem para cá, para o inferno. Contudo, os demônios vivem nas profundezas. Entre muitos deles, alguns já foram anjos. Verdade? Nasceram na Terra como humanos, mas tomaram caminhos tortuosos e acabaram tornando-se ambiciosos ou devotados a difundir ideias errôneas. Todas as pessoas podem cair dessa maneira. Agora, tentem não chamar a atenção. Que luz é aquela? É a luz do acampamento dos anjos. Daqui, os anjos vão às profundezas do inferno para salvar pessoas que estão sofrendo. Que luz é aquela? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este é o monstro espiritual Terrimos. Tchau. Mishis, eu avisei. É muito mais fácil usar a força. Deixados por conta própria, eles voltarão para interferir. É melhor que sejam destruídos agora. Mishis. Acabem com eles. Deixem isso comigo. Está feito. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 DEUS ESTÁ MORTO! DEUS ESTÁ MORTO! A VERDADE NUNCA MORRERÁ! A VERDADE NUNCA MORRE! O QUE É ISSO? O QUE É ISSO? A VERDADE NUNCA MORRERÁ! O QUE? LA FORWILL! A VERDADE NUNCA MORRERÁ! A VERDADE NUNCA MORRERÁ! TODOS VOCÊS RECUEM! A verdade nunca morre. Iuda... Cuidado! Cuidado! Iuda, você não está sozinho. Iuko! Vá embora! Calma, Iuko! Não se esqueça. Sempre vou protegê-lo. O que for her? É isso aí. Eu vou citar. A CIDADE NO BRASIL Conseguiu! Conseguiu! Vamos embora. Olhem! Estão vindo atrás de nós. A CIDADE NO BRASIL Estão saindo. Será um caos no céu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, nós estamos!!!! ią cidadawy E todos nós a become... A CIDADE NO BRASIL São um mundo Nossa costosa Elevan... A CIDADE NO BRASIL Desculpem. Quanto trabalho vocês tiveram por nossa causa. Eu sinto muito mesmo. Não se preocupe. Estou feliz por estarem salvos. E agora o que? O que mais aconteceu? Esse é o elevador espiritual? O reino cósmico da nona dimensão? Mas será que podemos ir lá? Parece que sim. Deus Águia! Mas apenas se seus espíritos puderem suportar a luz poderosa da nona dimensão. E se nós não suportarmos? Não vamos morrer, não é? Afinal, esse é o mundo espiritual. Ninguém tentou até agora. Portanto, eu não posso garantir nada. Nossas almas poderão se desintegrar? Eu acho que vou ficar por aqui. Não pude nem chegar à sétima dimensão. Também vou ficar. Mas eu vou. Hã? Ryuta, isso é arriscado demais. Não acha que basta tudo o que já passamos? É, a sua simples existência pode desaparecer e nunca mais retornar. Vou assim mesmo. Hã? Ryuta. Por que o Buda Eterno criou esse mundo? De onde vieram os humanos? E pra onde estão indo? Por que razão todos nós vivemos? Não me importo de morrer. Se puder vislumbrar um pouco da verdade eterna. Não me importo de morrer. Eu vou com você. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Por favor, não se esqueçam de voltar. Senhor, eu cumpri a minha missão. Eu não me importo de morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 Yuko? Yuko? Hiyuta? Aqui é a nona dimensão. Jesus Cristo! Confúcio, Moisés, Newton e... É essa a fonte das religiões e ideologias do mundo? Senhor Alcantara? Senhor Alcantara? Senhor Alcantara? Senhor Alcantara? Senhor Alcantara? Amém. 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 Tote da atualidade. Desperte! Amém. Ah? Yoko? A nova aeronave. Aposto que é a história da Atlântida. Atlântida? Não. E agora Amém. Felicひ Adoramkis Ano Fazendo Nas A Amém. 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 Eu e você nascemos na era da Atlântida, juntos com o Sr. Todd. Sr. Todd? Ah? Vocês viram um pouco do mistério eterno. Usem essa experiência com coragem e vivam uma ótima vida. Tenham um grande futuro. Prometo que vou provar a verdade aprendida no mundo espiritual pelo meu modo de viver. Amém. 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 Isso foi um sonho, eu não sei, mas parecia muito real. Do que está falando? É claro que foi real! O sonho é realidade, a realidade é sonho, afinal. Não é mesmo? O que significa? 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 O que significa?